E aí, pessoal! Esse é o mais um vídeo da SBEN, menininho! Então, gente! O vídeo de hoje é... Tratamos o ônibus para o aniversário da Valentina com brinquedos E vamos mostrar pra vocês como que é, entendeu? E é isso! Mas antes de começar esse vídeo... Valentina, vem cá! Mas antes de começar esse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, Siga nas redes sociais, siga o Instagram do canal, ativar o seu like aqui Eita! Não esqueçam a nossa hashtag, 1MilhãoBM, galera divulguem bastante Se você não é inscrito, não gostar nada, se inscreve aí Deixa o seu like, divide nos comentários e é isso! O que você achou do ônibus? É muito legal! Tem brinquedão, tem perama, tem bolinha, muito legal! Aí também vem com ping pong, totó... Ninguém tá brincando nesse exato momento, porque... Muitos adolescentes, assim, né? Estão lá dentro vendo o jogo Olha lá, a vida acabou de sair Ai, gente, encontrei um já! Ai, subido! Você me lembra aqui? Ai, olha ali! Que lindo! Vamos lá, cara! Vamos lá! E assim ficou pronto. 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 Olha a guerra. E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.